Pessoal, dando sequência na programação, queria pedir apoio da nossa unidade de comunicação, verificar se o André Siqueira, fundador da RDA Station, já está online. Para quem não conhece, o Ricardo da Humper também citou, a Exact Sales também, enfim, a RDA Station faz parte de um novo pool de novas empresas, hoje scale-ups, no conceito que a gente está trabalhando, de escala, agregando valor através de resolver problemas específicos e através da tecnologia. Obrigado, André, seja bem-vindo, muito bom dia, obrigado pelo seu tempo, nesse momento, vulca a quinta potência que a gente está vivendo, seja bem-vindo a essa sala aí, já impregnada de inovação, tecnologia e também empreendedorismo que faz tudo isso acontecer. Legal, obrigado, Fábio, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês nessa manhã, de tempos difíceis, é verdade, mas eu acredito muito no poder do compartilhamento, eu acho que compartilhando experiências, mostrando como cada um encontrou o seu caminho, o que cada um encontrou, acho que a gente vai mais longe, a gente consegue se ajudar e eu não tenho dúvida que a gente vai sair mais fortes dessa aí. Então, essa é a minha intenção hoje, é compartilhar um pouquinho, não só de forma, eu vou trazer conceitos, eu vou trazer teoria, mas não uma teoria distante, uma teoria muito próxima do que a gente viveu, de como foi a história da RD, de como foi a nossa construção, e que eu acho que tem muito a ver, de certa forma, com os momentos de crise, claro que o cenário é diferente, a gente nunca passou por esse lockdown, mas toda a questão de conseguir fazer algo acontecer com pouco caixa disponível, sem previsibilidade, isso é a realidade de uma startup, então, eu acho que esse tipo de momento, a gente precisa ser ainda mais criativo, buscar mais soluções, eu tenho certeza que vai surgir bastante coisa bacana aí nos próximos meses. Bacana, é o que a gente espera também, estava conversando com a Natália, do Sebrae Nacional, minha colega, acho que você deve ter escutado, nossa preocupação, Sebrae, como um todo, é não deixar o ecossistema, o ecossistema, de maneira geral, e startups, early stage, algo que não é, enfim, mercadologicamente viável para aceleradoras, não deixar a peteca cair, não deixar ter um apagão, e, por isso, o Bootcamp, pela primeira vez, em três anos e meio, aberto para o ecossistema, além das startups já admitidas no Startup SP e com o MVP para validar, buscando a primeira nota. Então, estamos agraciados por isso. A dinâmica é a mesma, pessoal, em relação aos dois dias anteriores, por favor, já vão colocando perguntas no YouTube, me marquem, não precisa se preocupar, André, eu faço essa filtragem aqui. Mas eu acompanho também, eu estou com o celular aberto do lado aqui, eu vou dando uma olhada de vez em quando. Fica tranquilo, mas depois a gente bate esse papo. Legal, fica à vontade, aí a sala é sua, quiser compartilhar alguma apresentação, fica à vontade. Boa, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então, eu preparei alguns slides, a ideia é fazer uma conversa, mostrar um pouquinho do e-mail no marketing como uma máquina mesmo de aquisição de clientes. Já está todo mundo vendo? Está legal? Tudo ok? Está em ordem, está tranquilo. Beleza, então está bom. Eu acho que antes de entrar em conteúdo, de fato, acho que começando aí pela história da RD, isso foi a nossa primeira sala, é o nosso primeiro escritório, é uma sala pequena, super simples, a gente não tinha grana dos pais, a gente não tinha super investidores no começo, era uma situação bem limitada, assim, bem difícil, e que eu tenho certeza que não é muito diferente do que vocês passam no fim das contas, do que a maioria das startups acabam vivendo na hora de nascer, né, então, a gente tinha todos os tipos de gambiarra e improviso possíveis, né, uma bola virava cadeira, a gente queria ter a standing desk, hoje, se você entra no RD, tem lá um botão, a mesa sobe automático, na época, a gente tinha que juntar em cima da cadeira, fazer uma gambiarra, não tinha stand para o computador, eram livros ali, a gente usava uma tecnologia super avançada para prender a cortina, então, quer dizer, é um cenário da maioria das startups mesmo, né, você tem que bater o escanteio e cabecear, você está cuidando de marketing, está cuidando de vendas, ao mesmo tempo, está varrendo o chão, está jogando lixo fora, então, a gente entende que isso é um caminho, isso é difícil, mas é como as coisas começam, e eu acho que isso tem que servir aqui, várias vezes era o nosso almoço, jogava lá um arroz no micro-ondas, picava uma calabresa, botava uma ervilha, falava que era risoto para deixar mais gourmet, mais chique, mas hoje a RD tem 15 mil clientes, mais de 700 colaboradores, mais de 80 aplicativos interligados na nossa ferramenta, a gente está presente em 31 países, quer dizer, a gente tem clientes em 31 países, a gente tem uma presença mais forte em 5, com base mesmo, com o time trabalhando, a gente tem mais de 1.700 agências parceiras e mais de 3,5 bilhões de eventos processados. Por que eu estou falando isso? Para me gabar aqui? Claro que não, acho que a gente ainda tem muita coisa para conquistar e, de novo, é uma trajetória de muito trabalho, o meu ponto aqui é mostrar que dá, é mostrar que mesmo começando de forma limitada, mesmo começando sem grana, mesmo quando as coisas não parecem muito promissoras, eu acho que dá para fazer. Isso aqui foi a nossa evolução e dá para ver que é um trabalho de formiguinha, foi crescendo um pouquinho ano a ano, a gente começou em 2010 para 2011 ali com 5 pessoas, em 2013 era 36, 14, 100, 15, 230, 370, e a coisa foi escalando de forma exponencial. Então, basicamente, o que eu quero aqui é contar um pouquinho de como é que isso aconteceu, de qual foi o caminho e quais foram as portas que a gente viu que se abriram para a gente para que isso acontecesse. Então, a primeira coisa que a gente fez na RD, a primeira coisa que a gente vendeu foi uma consultoria de marketing digital para alguns potenciais clientes, para algumas pessoas que a gente via que tinham essa dor. Por quê? Basicamente, porque o RD Station é um produto com muitas integrações, é um produto muito complexo, então, a gente entendeu que demoraria algum tempo até a gente conseguir criar uma versão que fosse relevante o suficiente para a gente vender, para a gente colocar na rua cobrando e, ao mesmo tempo, a gente viu que essa era uma forma de a gente conhecer melhor o nosso cliente. Quer dizer, se eu estou no dia a dia, se eu estou vendo as dores, se eu estou vendo os problemas que ele está sentindo, fica muito mais fácil eu desenvolver o produto certo. Eu acho que esse é um dos erros bastante comuns de um empreendedor, que é ele se apaixonar pela solução, ele se apaixona pela ideia que ele tem, ele se apaixona pelo produto que ele quer criar, ele acha que teve uma ideia genial, uma ideia incrível e não necessariamente isso reflete necessariamente o que o mercado precisa, o que o cliente precisa, o que o cliente está vivendo no momento. Então, a gente precisa ter humildade para reconhecer que talvez a nossa solução não seja genial e o que a gente precisa é viver ao máximo e conhecer ao máximo o dia a dia do nosso cliente. Então, a consultoria foi uma forma de a gente fazer isso, aprendendo sobre o cliente e ganhando algum dinheirinho ali enquanto o RD Station não estava pronto para ser lançado para o mercado. Então, a gente foi se mantendo dessa forma. A gente foi tentando encontrar formas de chegar em ainda mais potenciais clientes para conhecer ainda mais gente. E uma das coisas que a gente começou a fazer foi conteúdo. A primeira coisa que a gente fez na RD muito antes de ter o RD Station, a gente nem sabia o que seria o nome do RD Station, a gente não sabia como seria o produto, mas a primeira coisa que a gente fez foi colocar um blog no ar e começar a falar sobre marketing digital, sobre quais eram os benefícios, sobre como fazer, quais eram os desafios, como ter resultados melhores. Depois, logo na sequência, a gente lançou, isso era a capa do primeiro e-book da RD, dá para ver que coisa horrorosa, o design horrível, a gente não tinha designer, quem fez isso fui eu mesmo na época com 20, 21 anos usando produtos powerpoint, quer dizer, é tosco, peguei imagens aleatórias, hoje eu sentiria vergonha de fazer isso, mas ao mesmo tempo, isso foi o suficiente para a gente começar. Quando eu lancei esse book, coloquei no ar atrás de um formulário, as primeiras pessoas começaram a deixar o e-mail delas, a falar de qual empresa elas eram, pude criar um canal de contato com elas e relacionamento, e eu tinha mais formas de aprender mais sobre o dia a dia desse cliente. eu falava sobre um tema, eu via qual era a repercussão, se funcionou bem, se não funcionou, de repente eu passava para um outro tema, entendia qual foi o resultado, e com isso a gente foi aprendendo muito mais. A lógica, o que a gente tentava pensar aqui era, se as pessoas não prestarem atenção nem no tema, nem no conteúdo que é de graça, quem dirá comprar um produto na área? então falar sobre o assunto e criar muito conteúdo foi a forma que a gente encontrou de ir testando para ver se aquilo tinha demanda. O maior desperdício que a gente pode ter é criar algo que as pessoas não querem, é investir muito na criação de um produto, de uma solução que não necessariamente as pessoas estão interessadas. Então a gente precisa validar o interesse delas, e a gente foi tentando fazer essa validação com o conteúdo. Só que passou um tempinho, chegou no final ali de 2012, esse post é do dia 19 de setembro de 2012, a gente anunciou que estava lançando o RD Station, a gente estava com o produto numa versão suficiente para colocar ele à venda e para a gente fazer a venda direta. E o que a gente percebeu que aconteceu ali? Como a gente já vinha há mais de um ano e meio produzindo conteúdo, fazendo relacionamento com as pessoas, as pessoas já gostavam da gente, elas já entendiam melhor de marketing digital, e elas foram percebendo que existia ali uma demanda, uma demanda represada. A gente percebeu que existia ali uma demanda represada. Então, quando a gente fez o lançamento do RD Station Marketing, foi muito rápido, questão de dois, três meses, para a gente bater cem clientes comprando a ferramenta. Quer dizer, cem clientes comprando uma ferramenta recém-lançada de uma empresa que não era conhecida, de pessoas que não necessariamente eram famosas ou conhecidas. Então, foi um resultado muito legal e que fez a gente começar a perceber que o conteúdo que a gente estava criando ali não era só conteúdo, não era só relacionamento. Aquilo era um dos primeiros sinais do que a gente chama de uma verdadeira máquina de aquisição de clientes. Por que eu falo máquina? Porque máquina é previsível, é um sistema. Eu não estou fazendo, não é, por exemplo, marketing boca a boca que eu fico torcendo para que as pessoas façam, que eu fico esperando. Não é como uma ação, por exemplo, de relacionamento com a empresa, com a imprensa, que de vez em quando ela publica, de vez em quando ela não publica. Às vezes dá boom, às vezes não dá. Eu estou falando de algo contínuo, sistemático. Todo mês a gente traz gente para o nosso site, a gente converte essas pessoas em leads qualificados, a gente tenta abordar esses leads e fazer vendas e isso dá receita. E eu consigo pegar essa receita e reinvestir em marketing e gerar mais leads e ir alimentando esse ciclo para crescer. Então, quando a gente começou, era eu sozinho no marketing, na época eu ainda dividia tempo com a faculdade, eu ainda fazia um pouco de vendas e um pouco de atendimento. Só que esse ciclo ele vai funcionando tão bem e ele vai crescendo tanto que quando eu saí da área de marketing da RD há um ano e meio, dois anos, eu tinha deixado um time com 60 pessoas, quer dizer, eu não imaginava logo quando a gente começou que a gente teria um time de marketing de 60 pessoas, é muita gente, mas isso passa a fazer sentido quando essa engrenagem funciona, quando o que eu coloco no marketing gera ainda mais resultados, que me dá ainda mais grana, que me permite investir mais para gerar ainda mais resultados. Então, essa é a mentalidade que a gente precisa ter quando olha para a área de marketing. Marketing precisa fazer parte de uma engrenagem que vira vendas. Marketing não é só fazer fumaça, não é só dizer que a marca é legal, não é só tentar fazer campanhas que são interessantes e que as pessoas eventualmente elogiam ou ganham prêmios. Então, o que a gente, destacando aqui o que a gente percebeu e como é que a gente foi montando essa máquina, o que a gente viu era a comunicação convergindo para a web. A gente vê as fotos indo para a web, os relacionamentos indo para a web com o WhatsApp ou mesmo para quem quer começar um relacionamento com alguém, ter um Tinder da vida ou um Instagram. A gente vê os filmes indo para a web, a gente vê as músicas indo para a web. Então, isso é um caminho meio sem volta. E nesse caminho meio sem volta, a gente tem uma característica muito diferente, que é as pessoas escolhem o que elas vão consumir. Um canal de TV, por exemplo, você está sujeito à programação do canal. Está passando aquilo no momento, é o que tem, é o que vai sair, a revista, é o artigo que está ali. E no meio disso vão ter as propagandas ali que você não tem muito como fugir. Agora, na internet, não. Eu escolho quem eu vou seguir. Eu escolho quais páginas eu quero seguir, eu escolho quais empresas eu vou entrar no site, eu escolho em quais blogs eu vou acompanhar. E com esse olhar, com essa mentalidade, a gente parte para um outro viés, para uma outra conclusão, que é a seguinte, tornar a sua empresa uma empresa de mídia é uma necessidade cada vez maior. O que a gente está falando aqui na prática é que você tem que se posicionar como mídia. O que a gente fazia lá atrás? A gente usava um canal de mídia como intermediário. O canal de mídia falava sobre algo interessante, ele trazia um conteúdo legal, ele trazia algo que fizesse sentido para o potencial cliente. Imagina, sei lá, um futebol na TV, um jornal nacional, o programa do Faustão. É alguém ali apresentando e produzindo um conteúdo e atraindo as pessoas. E esse conteúdo, essa atração atraindo as pessoas, eu pago a minha propaganda para acessar essas mesmas pessoas. Na internet não funciona mais assim. Então, eu tenho que ser o Jornal Nacional, eu tenho que ser o Faustão, eu tenho que ser o futebol, eu tenho que ser aquilo interessante o suficiente e que agregue o suficiente a ponto de eu fazer com que as pessoas queiram me seguir, a ponto de fazer com que elas queiram me acompanhar. Isso não vai acontecer se eu estiver fazendo só venda, venda, venda. Só vai acontecer se eu estiver trazendo conteúdo de qualidade, se eu me ver como um veículo de mídia na prática. Então, alguns exemplos aqui, a Endeavor, que é uma rede, enfim, acho que ajuda também, assim como o próprio Sebrae, de formas diferentes, a Endeavor acaba sendo muito mais para alguns empreendedores selecionados de alto impacto, eu acho que o Sebrae acaba pegando um pouco mais de, qualquer um pode pedir ajuda ao Sebrae, qualquer um pode entrar lá e ver uma consultoria, enfim, aprender a se informar mais, mas as duas são, poderia ter usado até o próprio Sebrae aqui como exemplo, referências em gestão, tem milhões de visitas mensais no blog, tem e-mails na base super, super grande, mais de 550 mil likes no Facebook, e o que eu acho interessante é que é uma organização sem fins lucrativos, não é uma organização que tem lucro, não é uma organização que recebe grandes investimentos, e mesmo assim, eles conseguem publicar bom conteúdo, conteúdo de qualidade, e concorrer, de certa forma, com uma revista pequenas empresas, grandes negócios, quer dizer, eles viram um veículo de mídia. Outro exemplo, Tastemade, fala de culinária, tem mais, opa, coloquei errado aqui o símbolo, eram 17 milhões de seguidores no Facebook, 3,6 milhões de seguidores no Instagram, só no Brasil, fora o resto do mundo, quer dizer, há 10, 15 anos atrás, se eu quisesse aprender uma receita, eu tinha que ir na banca de jornal e comprar um livrinho de receita, ou eventualmente eu tinha que assistir o programa da Ana Maria Braga ou do Jamie Oliver, hoje eu tenho canais que se posicionam dessa forma, o Tastemade, se eu quiser aprender algo diferente, se eu quiser fazer alguma coisa, é o canal que eu vou procurar, salvo várias receitas, a maioria eu nunca fiz, mas enfim, virou uma fonte de informação para mim, virou uma fonte de dados. Um outro exemplo que eu gosto de citar, super legal, o Ricardo Amorim, um cara que é super próximo da gente também, o Ricardo Amorim, ele tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, ele é o cara mais influente no LinkedIn, todo o Hemisfério Sul tem mais de 740 mil likes no Facebook, e por que eu gosto de citar o Ricardo Amorim? Porque ele é um cara, ele é um cara sozinho, que está produzindo conteúdo sobre economia, falando da visão dele, falando do dia a dia dele ali, e ainda assim ele consegue essa audiência toda, consegue causar um super impacto, se posicionar como referência, e virar, no fim das contas, uma autoridade no tema, que pode cobrar muito mais caro pela palestra e pela consultoria dele. Então, isso aqui são exemplos de alguns casos que souberam se posicionar como mídia. E o que eles entenderam? O que fez com que eles entendessem isso? Eles aproveitaram na prática que o mundo mudou, então, eles viram que a gente saiu de um lugar que tinha poucas informações e poucas fontes, e aí eu coloco essa imagem aqui para exemplificar da Barça, porque a Barça ilustra isso muito bem, a minha geração provavelmente foi a última a usar a Barça, se tem alguém mais novo aí, talvez nem saiba o que era isso, mas a Barça era um livro que tinha tudo, e todos os trabalhos de escola a gente tinha que contar com a Barça, se não está na Barça, ferrou. Então, eu já vinha sabendo que esse era o canal, esse era o caminho para me informar, não tinha muitas alternativas, eu não tinha como descobrir fontes novas, caminhos diferentes, e por aí vai. E a gente passou para o mundo que virou quase que o contrário disso, eu tenho muitas informações em muitas fontes, o cenário hoje é o contrário no sentido em que a dificuldade que eu tenho é filtrar de tantas fontes diferentes o que faz mais sentido para o meu negócio, o que realmente eu posso filtrar e que funcione melhor. Então, qualquer pessoa hoje pode criar uma conta no Instagram, pode criar uma conta no Facebook, pode criar uma conta no LinkedIn, pode criar uma conta no Twitter, pode criar um blog e virar uma fonte de informação por conta própria. E é disso que a gente está falando aqui, é de aproveitar essa oportunidade para criar um canal de comunicação direta com o seu cliente. Você não precisa mais de um intermediário como a Rede Globo, como a Folha de São Paulo, como um evento em que você vai comprar o stand, você não precisa de alguém atraindo a audiência para você pagar para esse alguém para alugar um contato pequeno com essa audiência. Você pode construir a sua audiência por conta própria. E isso acaba impactando, naturalmente, a jornada do consumidor. Isso impacta a forma como as pessoas aprendem e consomem produtos. Então, quando a gente fala de uma jornada simples aqui, eu uso a jornada de Kotler, mas, enfim, não se apeguem ao autor, ao conceito. O ponto aqui é entender que a gente passa por alguns passos antes de fazer uma compra. A gente aprende mais sobre um determinado assunto, depois a gente percebe que tem um problema ou que tem uma oportunidade para investir, depois a gente considera a solução, ou seja, a gente entende o que vai resolver aquele nosso problema, depois a gente passa para avaliação e compra, ou seja, quem é o melhor fornecedor, quem é a empresa, quem é a solução que, de fato, eu vou comprar. E aí, lá atrás, a gente tinha os papéis mais ou menos divididos entre marketing e vendas. Marketing acabava ficando muito focado no começo da jornada, na etapa de aprendizado e descoberta. A gente gosta de termos inglês no marketing, a gente gosta de fazer uma graça, então a gente falava muito no marketing de awareness. O que é awareness? É tornar a marca conhecida. O que eu acreditava é que se eu tornasse a marca conhecida, quando o cliente percebesse que ele tinha um problema, ele ia lá falar com vendas. E vendas conduz a venda dali para frente, conduz esse contato, esse relacionamento, para levar ao fechamento. Então, vamos dar um exemplo muito simples de como é que as coisas funcionavam ali há 10, 15 anos atrás. Imagina que eu queria comprar um carro. Então, eu estou lá assistindo o meu futebol no domingo, de repente, aparece uma propaganda de um carro novo que eu achei muito legal e falei, pô, esse carro é mais ou menos o que eu gostei, não conhecia esse carro. Qual que é o meu próximo passo? Há 10, 15 anos atrás, o que eu tinha que fazer era esperar a segunda-feira, na segunda-feira eu ia na concessionária, o vendedor ia me dar um banho de informação. O vendedor era quem ia me explicar qual carro era melhor, qual carro era pior, quanto custa, qual que é o consumo de combustível, qual que é o tamanho do porta-mala, por que que esse é melhor que o concorrente A, por que que é melhor que o concorrente B. Então, é o vendedor que traz a informação e que conduz esse processo dali para frente. Então, na prática, a estratégia que as empresas seguiam era muito simples, era uma receitinha de bolo. Primeiro, eu compro mídia, então, a gente tem os canais ali de mídia acessando as pessoas, criando audiência, eu pago para falar com essa audiência por algum tempo, para mostrar que a minha marca existe, que a minha marca está ali e que eu tenho uma solução. Se a pessoa tem interesse nessa solução, ela vai atrás do vendedor, o vendedor vai guiando, e isso vai gerar vendas, isso vai gerar receita. Mesmo, eventualmente, quando eu não tenho esse contato com a mídia antes, o próprio vendedor pode fazer a prospecção, a gente tinha muito vendedor porta em porta, o vendedor do cold call, da lista de telefone, que ele era muito mais bem recebido, porque, eventualmente, ele poderia trazer uma informação, um caminho novo que o cliente nem sabia que existia. Então, com essa informação, com esse caminho novo, a gente estava mais aberto, né? Poxa, alguém está ensinando, está educando, está trazendo coisas novas, coisas diferentes. Então, o que o marketing acabava olhando? O marketing acabava olhando para a fumaça. Ele olhava, basicamente, para quantas pessoas eu alcancei. Então, você pega uma campanha, por exemplo, da Coca-Cola aqui, resultados, visualizações de vídeo, 2,4 milhões, 900 mil postados pela marca, 1,5 milhão pelos fãs, comentários espontâneos no Twitter, inscritos no canal. Quer dizer, são coisas que são legais. Se você me perguntasse, André, você queria ter 2,4 milhões de pessoas vendo esse vídeo, vendo a sua palestra, eu falava, pô, é óbvio que eu queria, não tenho dúvida disso. Agora, se você me pergunta quantas Coca-Colas isso vendeu, já fica muito mais difícil. Ou se você perguntar quanto você pagaria por esses 2,4 milhões, fica muito difícil estimar, porque eu não sei quanto isso vai impactar de vendas. Isso complica muito para o empreendedor que está começando, isso complica muito para uma startup, por quê? Porque é difícil eu chamar de investimento em que eu não consigo medir o retorno. Se eu não sei quanto está voltando em vendas, como é que eu sei quanto eu posso investir? Como é que eu sei que faz sentido? E o que isso acarreta na prática é que para a maioria das empresas, marketing vira ali uma despesa que eu me conformo em fazer, eu sei que, poxa, eu tenho que direcionar um pedaço do orçamento do marketing, mas eu não sei exatamente quanto vai vender, eu não sei exatamente quanto isso vai trazer de retorno, e aí o que acontece quando a gente entra num momento de crise, e pode ver que isso vai acontecer muito, muito, muito agora. A gente entrou em crise, as coisas estão difíceis, o que as empresas fazem? Elas cortam o orçamento do marketing, porque elas não sabem qual é o retorno, elas não conseguem medir. Então a gente entra no modo, vamos cortar custos? Poxa, se eu não sei qual é o impacto, se eu não sei o que vai acontecer, eu vou cortar esse dinheiro do marketing. O que é o contrário do que a gente deseja, porque a ideia do dinheiro do marketing é que eu invista cinco em marketing para transformar em cinquenta em vendas. Então se eu cortar esse cinco do marketing, na verdade eu vou me afundar em vendas, eu estou matando os cinquenta que eu ia receber, desde que eu entenda esse retorno, desde que eu entenda esse resultado. Mas vamos voltar para a situação, eu falei ali que a gente tinha essa estratégia muito bem definida, só que o jogo mudou. Ele mudou porque esse primeiro pedacinho aqui, esse primeiro círculo que era a gente comprar a mídia em alguns canais, ele mudou significativamente, porque de novo, para a gente aprender, para a gente se informar, a gente tinha poucos canais, a gente tinha ali poucas fontes de informação, a gente tinha alguns canais de TV, algumas opções de jornal, alguns eventos, algumas poucas fontes de informação que concentravam toda a audiência e que era um caminho para eu chegar nela. Quando surgiu a internet, quando veio com força a segunda onda, com as redes sociais, com os blogs, com o Google ajudando a encontrar informação, eu não tenho mais poucas fontes juntando toda a audiência, eu tenho uma audiência completamente diluída, eu tenho pessoas prestando atenção em conteúdos totalmente diferentes, de fontes diferentes. Então, se essa parte do caminho, da estratégia mudou, é óbvio que vai mudar também o resto. Eu já não consigo mais ir em um canal e garantir que eu estou falando com todo mundo. Eu não consigo ir em uma fonte só. Então, o que aconteceu com esse cenário quando o jogo muda? A gente passou a ter muito mais acesso à informação, a gente passou a poder aprender muito mais. Eu posso digitar qualquer coisa no Google que na hora vão aparecer muitos resultados e tendo acesso a muito mais informação, mudou a decisão de compra. Hoje, mais de 60% da decisão de compra foi tomada antes da primeira conversa com o vendedor. Então, quando a gente volta para aquele gráfico ali que a gente entende as etapas de um processo de compra, de uma jornada, eu preciso começar a influenciar antes. Então, não dá só para eu chamar a atenção do cliente e esperar que ele vá falar com o vendedor. que esses próximos passos ele está fazendo na internet também. Então, o marketing tem que cumprir uma etapa muito maior do processo. Eu preciso fazer com que sempre que um cliente procure por qualquer informação a respeito da minha área de atuação, a respeito do meu mercado, ele chegue no meu time. Porque vendas acontece lá na frente, porque vendas vai entrar só mais para frente no processo, na medida em que eu já estou muito mais decidido daquilo que eu ia comprar. E é isso que tem a ver, é isso que casa com o que a gente fala que é o Embaldo Marte. O Embaldo Marte tem a ver com eu oferecer conteúdo, eu virar um canal de informação para que as pessoas venham até a mim ao invés de eu ir até as pessoas. Ao invés de eu ficar batendo na porta do meu cliente, ao invés de eu ficar lá tentando cutucar, incomodar as pessoas para forçar uma venda. Então, o que a gente está falando aqui é fazer a sua empresa virar uma referência para criar uma audiência maior e essa audiência a gente transformar em aquisição de clientes com previsibilidade, então eu sei todo mês quantas pessoas vão vir, quantas eu vou vender. Escalabilidade, porque eu consigo melhorar mês a mês e eu vou aumentando esse volume. E lucratividade, eu estou medindo quanto eu estou gastando para atrair esse cliente e eu estou avaliando se isso é algo que faz sentido para o meu negócio e que no fim das contas é lucrativo para a minha empresa. Então, é o que a gente vai falar aqui do Embalmo Marketing, de como montar essa máquina de captar clientes. O que a gente olha para montar essa máquina na prática está ao redor do funil, então a gente está olhando para esse funil como um todo e eu tenho as cinco etapas ali para a gente entender como é que eu trago gente para esse funil. Eu tenho que atrair gente, converter, fazer o relacionamento, vendas e analisar. Eu vou passar rapidinho aqui por essas etapas, vou tentar acelerar daqui para frente para a gente entrar nas perguntas mais rápido depois. Eu vi que o Fábio já começou ali e a gente vai começar a interagir. Então, para atrair, o que manda, o que mais funciona é conteúdo. Você pega alguém fazendo tatuagem, por exemplo, a pessoa tem dúvida de será que fica para sempre, será que eu consigo tirar se não der certo, qual parte dói mais, qual parte dói menos, como é que eu vou retocar de quanto em quanto tempo, quais cuidados eu tenho que ter. Todas essas dúvidas podem ser tiradas a partir de um bom conteúdo. Então, se eu tenho um conteúdo de qualidade, eu atraio essas pessoas e viram referência. Um bom conteúdo também ajuda a gente a ficar bem ranqueado no Google, porque quando a gente pesquisa por algo no Google, na prática, o que a gente tem é uma dúvida. Se o seu conteúdo responde a essa dúvida e ele está bem relacionado à pesquisa do usuário, a gente tende a aparecer nas primeiras posições. Então, quando você pesquisa por Embalmo Marketing, por exemplo, tem lá a RD e o que a gente faz? A gente usa a palavra-chave no título, a gente usa ao longo do texto, isso facilita para que o Google entenda melhor do que a página se trata e coloque na primeira posição. Claro que eu estou fazendo um resumo gigante aqui, se você quiser pesquisar sobre SEO, Search Engine Optimization, no site da RD tem um monte de recursos para você entrar muito mais fundo. Só quero mostrar que isso é uma oportunidade. e eu posso usar anúncios. Anúncios dão fôlego, eu consigo começar com anúncios do dia para a noite e eu já consigo ganhar resultado e atingir as pessoas logo de cara. Então, tanto em redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, quanto em Google, por exemplo, em que as pessoas já estão buscando, vale a pena anunciar para criar essa audiência. Então, a gente tem alguns cases de quem combinou isso tudo, a gente vê que dá super certo. Você coloca conteúdo, coloca anúncios, otimiza para o Google, a sua empresa vai atrair gente para o site, vai começar a crescer. Depois a gente fala de conversão. Então, conversão, ponto para a gente pensar que é só um pedaço pequeno do seu cliente está comprando agora. 3% está comprando agora, 7% está disposto a ouvir, 90% não está interessado. Então, se o seu site só está vendendo, se ele é compra ou sai, você vai jogar 90% das pessoas fora. O que a gente precisa pensar aqui é em fazer a venda indo como se fosse do primeiro encontro ao casamento. O que a gente faz indo do primeiro encontro ao casamento? Você não conhece alguém na balada e já pede em casamento. Você sabe que a chance de ganhar um sim é muito baixa. Então, você vai pedir primeiro o telefone. Do telefone, você vai convidar para um cinema, do cinema, você vai convidar para um jantar, do jantar, você vai convidar para, sei lá, um piquenique, depois do piquenique, você vai convidar para um passeio no fim de semana, depois uma viagem, depois pede em namoro, depois de um tempo em namoro, em casamento. Vendas é a mesma coisa. Quantas vezes a gente na primeira reunião ou na primeira visita do seu cliente ao site, você está pedindo ele em casamento, você está tentando vender. Poxa, ele precisa te conhecer melhor, ele precisa entender melhor quem você é, ele precisa ganhar confiança de que você é uma boa empresa, uma boa solução e que essa venda faça sentido para ele e que ele pode confiar. Então, a melhor forma que a gente tem de fazer isso é criar um conteúdo de valor, um conteúdo legal, colocar atrás de uma landing page e promover essa página com o formulário no seu site, no seu blog, em anúncios, nas redes sociais e por aí vai. Aí você consegue captar o contato do seu cliente para depois fazer o relacionamento. Então, o Emporio Tattoo, por exemplo, lá criou o Guia de Cuidados Pós-Tatuagem, criou aqui o Guia da Tatuagem, onde dói mais e por quê, o Guia da Dor. Tiveram mais de 1.500 leads qualificados, quer dizer, todas as pessoas que preencheram esse formulário, de alguma forma elas estão pensando em fazer uma tatuagem. Eles são potenciais clientes que a gente pode abordar para fazer a venda. O passo seguinte é trabalhar o relacionamento. E trabalhar o relacionamento tem muito a ver com mapear aquele espaço da jornada. Então, pensa que, por exemplo, alguém que vai comprar um apartamento, ela precisa fazer um planejamento financeiro, ela precisa avaliar opções de financiamento, tem que diagnosticar a obra necessária, tem que conhecer mais sobre a localização, tem que comparar com outras opções de investimento, negociar com a empreiteira. Isso tudo são passos que alguém passa antes de comprar. A partir do momento que eu mapeio esses passos, eu crio conteúdo e eu vou distribuir. Então, o que eu publico no meu Instagram? O que eu publico no meu Facebook? São informações sobre esses passos. Eu tento ensinar as pessoas a andarem, a passarem adiante, a passarem por essas etapas do processo, e isso vai fazer com que elas fiquem mais prontas para a compra. Mas o e-mail é outro canal que funciona muito bem, porque no e-mail eu consigo segmentar. Nas redes sociais, eu publico no meu Instagram, eu publico no Facebook, vai o mesmo conteúdo para todo mundo. Agora, no e-mail, eu consigo escolher o que eu mando, para quem eu mando, quando eu mando, posso pensar na jornada. Então, primeiro eu mando os e-mails para ajudar no planejamento financeiro, depois eu comparo com outros investimentos, depois eu conheço sobre a localização, depois eu consigo colocar uma sequência que faça sentido para cada um. e melhor ainda se eu usar automação de marketing, que é eu entender e agir de forma personalizada e escalável com quem interage comigo nos diferentes canais online. Então, eu já crio automaticamente essa sequência. Ele baixou o e-book, depois de tantos dias ele vai receber um e-mail com mais informações, depois ele vai receber um e-mail mais indicando o processo, depois ele vai, vou convidar ele para fazer parte de uma ação que eu estou fazendo, depois se ele é qualificado, eu vou fazer um atendimento proativo, eu vou ligar para esse cliente. E aqui eu posso entender também os gatilhos. Se ele fez uma outra conversão mais fundo de funil, eventualmente eu posso já mandar ele para um conteúdo mais fundo de funil, eu não posso, não preciso ficar lá no conteúdo inicial. Se ele visitou a página de preços, eu posso já mandar minha oferta de venda, eu posso mandar um desconto. Se ele virou cliente, poxa, não vamos fazer igual a NET, igual que fica ligando a Vivo, fica ligando e tentando falar para vender para quem já é cliente. Poxa, precisa vender o mesmo produto. E a partir do momento que eu faço esse relacionamento, eu tendo a deixar o meu cliente muito mais pronto para o passo seguinte, que é a venda. Então, nem todos os leads são iguais. Eu preciso identificar quem são os mais adequados para comprar. E aí a gente traça essa reta aqui, que dessa reta para cima eu tenho os leads qualificados, dessa reta para baixo eu tenho os não qualificados. essa reta ela basicamente divide dois eixos. Eu tenho um perfil ideal, ou seja, eu sei exatamente quem é o meu cliente, ideal, aquele que vai ter resultado, aquele que vai gastar comigo, que vai comprar mais, que vai ser feliz, que vai indicar clientes. E eu tenho perfis que não são tão bons assim. Então, eu coloco nesse eixo ali a minha classificação e do outro lado eu coloco a intenção de compra. Tem gente que está só começando a descobrir o meu tema, tem gente que está só começando a descobrir o assunto. Tem gente que já está muito mais próximo da compra, tem gente que já está avaliando o produto. Então, quando eu traço essa reta eu avalio. Poxa, se a pessoa está só começando e o perfil é ok, não faz sentido eu abordar ela agora. Porque eu vou ter que explicar muito e convencer muito e a chance dela não comprar é grande. Agora, se essa pessoa já está na etapa final, já está em avaliação e compra, eu posso falar com ela, eu posso pegar o telefone e ligar, porque ela já está quase comprando. a venda tende a ser muito mais fácil. E se eu tenho, por outro lado, um cliente que tem um perfil ideal, um perfil muito bom, eu não preciso necessariamente esperar ela chegar lá no final do processo. Eu posso começar a falar com ela antes, porque eu sei que ela tem um potencial alto, que vai ser mais fácil ela entender esse meu produto, que vai ser mais fácil ela entender a minha solução. Então, vale a pena eu pegar ela pela mão e tentar construir esse relacionamento com ela manualmente, no telefone qualquer que seja a abordagem. E o ideal é transformar isso em uma pontuação automatizada. Então, no caso do perfil, por exemplo, dependendo do local, dependendo da renda, dependendo da ocupação, dependendo do cargo, dependendo do tamanho da empresa, você pode determinar o perfil ideal e falar, olha, se ele for de uma empresa grande de um cargo de direção, ele é perfil A. Se ele for de uma empresa grande mas de um cargo analista, ele é perfil B. Se ele for de uma empresa média, ele é perfil C. Se ele for de uma pequena, ele é perfil D, não é para quem eu vendo. Enfim, tem N formas de você fazer essa classificação, dependendo do seu tipo de negócio. E do outro lado, para determinar o interesse, eu atribuo pontuações de acordo com o relacionamento que ele teve comigo e com o meu site. Então, se ele visitou o meu blog, um ponto. Se ele clicou no meu e-mail marketing, dois pontos. Se ele converteu em um e-book iniciante, cinco pontos. Se ele converteu no e-book intermediário, trinta pontos. Se ele pediu para ver uma demonstração do meu produto, cem pontos. E aí, eu vou colocar, transformar isso num critério de passagem para o meu time de vendas. Então, se ele é perfil A, eu posso passar para vendas quando ele tem mais que cinquenta pontos. Se ele é perfil B, eu posso passar para vendas quando ele tem mais que noventa pontos. Se ele é perfil C, aí eu só vou passar para vendas se ele tiver mais que duzentos pontos. E se ele é perfil D, eu nem passo, porque ele não é o meu cliente ideal, eu sei que ele não vai ser bem sucedido, eu sei que ele não vale a pena. Então, eu crio uma regra muito clara para alimentar esse funil. Eu tenho um processo muito claro de, poxa, eu crio conteúdo, eu invisto em anúncios e eu vou ficar bem ranqueado no Google. Com esse conteúdo, todo mês vai entrar tanta gente no meu site. Dessas pessoas que entram, tantas vão preencher um formulário e vão converter. Dessas que preenchem um formulário, eu vou trabalhar o relacionamento e tantas vão atingir a determinada pontuação. Dessas que atingem a pontuação, eu passo para vendas e um tanto eu fecho. Isso é uma máquina de vendas. Isso é eu ter previsibilidade no processo e eu conseguir atrair clientes de forma sistemática. E aí eu passo para a etapa seguinte, tem um case aqui da Quanto Sobra, eu vou passar rápido que a gente está no final. Aí eu chego no final que é como é que eu analiso esse processo. Quais são as minhas etapas que estão funcionando bem? Quais são as minhas etapas que estão funcionando mal? Eu posso olhar para cada coisinha para otimizar. Qual foi o conteúdo que atraiu mais clientes? Qual que ajudou a fechar mais? Qual que foi o perfil de clientes que está dando certo? Qual que é o perfil de clientes que está dando errado? E isso serve no final das contas para que eu trabalhe a minha presença e para que eu consiga fazer a melhoria contínua para escalar o meu processo e para que eu tenha resultados ainda melhores. Então, para fechar, para a gente dar os passos seguintes aqui, 40 minutos é muito pouco. Tem uma jornada muito longa de coisas que a gente tem que olhar. Cada uma das coisinhas que eu falei tem vários detalhes, várias técnicas que vão fazer uma diferença enorme para você ter resultado. Então, a minha sugestão para você dar um passo seguinte na sua jornada é, se você entrar em rduniversity.com.br, a gente tem cursos muito completos que a gente explica mesmo de cabo a rabo em baú no marketing, a gente dá todos os detalhes e vão te ajudar muito. E, especialmente agora, na quarentena, até o fim desse mês, a gente está com uma ação especial para que alguns cursos que a gente vendia, você tenha acesso gratuito. Então, você pode fazer um curso de fundamentos de baú no marketing, que é um curso profundo, muito completo, de graça, e o curso de fundamentos de insight sales, que é para fazer essa abordagem de vendas também, também está de graça até o dia 31. Então, isso está disponível para você agora. E uma outra oferta que a gente tem disponível para você agora é, para cada uma dessas coisas que a gente vai fazer aqui para atrair gente para o Funil, a gente tem ferramentas que podem ajudar. Então, você pode ter um criador de landing page, você pode ter um disparador de e-mail marketing, você pode ter um diagnóstico de SEO, você tem que fazer a gestão dos contatos e dos relacionamentos, você tem que fazer análise. E o ID Station é a nossa ferramenta que traz funcionalidades para ajudar em cada um desses pontos. A gente também, em função da quarentena, está com um pacote light que custa só R$19,00 por mês. Você entra e cria landing pages e começa a mandar e-mails por só R$19,00 por mês. Então, preço não é mais uma desculpa, não tem contrato de duração longa, você pode entrar e cancelar a hora que você quiser. Sim, de verdade, não tem porquê não entrar e não começar a fazer isso agora para começar a montar essa máquina digital e conseguir fazer vendas nesse momento tão difícil que a gente está. Então, para a gente fechar aqui, para encerrar e eu entrar nas perguntas, você pode me acompanhar, meu Instagram é andreegc.siqueira, não coloquei aqui, deixa eu mudar até para eu colocar, meu Instagram é andreegc.siqueira e o que eu queria dizer aqui para vocês é o seguinte, quem quiser receber os slides da minha apresentação, eu vou compartilhar com vocês, o único pedido que eu falo é vamos ajudar isso a alcançar mais gente. Então, tira um print aqui da tela, tira um print dessa tela falando do Embalmarte e me marca que todo mundo que me marcar eu vou responder na inbox e vou mandar os slides dessa apresentação e se você quiser mandar alguma dúvida alguma coisa para mim também eu posso te responder por lá. Então, você me ajuda a compartilhar e a gente alcançar mais gente se você falar o que gostou que achou legal que aprendeu para que as pessoas procurem também um vídeo super legal melhor ainda e se você tiver uma conta fechada eu não vou ser notificado então, tira um print do seu post e manda na inbox para mim o print que eu mando para você também combinado? Então, vou parar de compartilhar aqui para eu voltar com o Fábio e a gente entrar nas perguntas de vocês. Espero que tenham curtido esse conteúdo espero que ajude bastante nesse momento aí. Extraordinário o conteúdo, André. Se você notar você estava ali preocupado com a palestra mas agora eu falando você notar no YouTube a quantidade de perguntas eu vou ser o mais sintético possível para atender todos, né? Então, vamos lá. A gente tem até que horas aqui? Só para eu calibrar aqui a resposta? Tem até 10h30. A gente pode passar um pouquinho que eu acho que o palestrante seguinte não vai ficar incomodado. Mas vamos lá todo mundo aí gostando, né? Eu queria começar aí costurando esses assuntos também ontem a gente e teve bastante conteúdo antes de ontem, né? Essa questão do MVP é importantíssimo não só para as startups que estão no ciclo, né? Saindo de um design sprint todo mundo entendeu, né? Ou deveria ter entendido ou tem a oportunidade de entender com as mentorias que ainda restam até o final do programa e o Demo Day regional. Até pegando aqui um gancho do Roberto Ferreira, né? Ele coloca aqui desculpa, Roberto Duarte alguém tem aqui uma startup teve medo de expor a ideia e ter sua ideia entre parênteses roubada, né? Isso pode acontecer se sim como protegeu Roberto anote aí os dados do nosso na descrição do vídeo marque uma mentoria um consultor ele consegue ajudar bastante nisso e pegando já esse gancho para a gente começar o nosso bate-papo, né? O Roberto nosso gestor regional da Startup SP São Paulo Capital nesse ciclo já falou, né? Se você não tiver medo ou receio ou vergonha do seu primeiro MVP você perdeu o timing, né? Então, é importante pessoal que está nos assistindo que não tenha medo de tangibilizar a sua ideia, né? Assistam aí a palestra do Alessandro NG de ontem sobre o sprint materializar prototipar depois codar sim, mas codar algo tosco não é o ótimo enigo do bom criar algo materializado Perfeito é melhor que perfeito o lema do Facebook eu acredito muito sempre foi um mote para a gente na RD também Exato então é criar esse algo materializado para continuar coletando feedback não é só através de palavras interação e sim interação de MVP acho que para as startups que não estão uma dica legal Eu acho que um outro reforço em cima da dúvida desculpa a transparência mas a sua ideia não vale nada assim não só assim em qualquer empresa que você for eu não conheço uma empresa que não tenha boas ideias dentro da empresa se você conversar com funcionários conversar com as pessoas todo mundo tem boas ideias e se a gente pegar boa parte das startups que foram bem sucedidas pode pegar Google pode pegar Instagram pode pegar Facebook sim muitas muitas pessoas já tiveram a mesma ideia antes deles muitas pessoas já começaram a fazer antes deles e isso não serviu para nada eles venceram ainda assim então o que vai determinar o sucesso está muito mais relacionado à execução a sua capacidade de aprender rápido se ajustar conseguir entender o cliente conseguir aumentar sua proposição de valor amarrar as pontas do que necessariamente com a ideia então não tenha medo de compartilhar com ninguém a ideia pelo contrário quanto mais você compartilha mais você vai receber inputs insights que vão te possibilitar fazer uma execução melhor da ideia que é o que interessa quanto mais você guardar para você mais difícil vai ser você descobrir as falhas descobrir os pontos de otimização mais difícil vai ser você vencer pessoas que têm ideias parecidas e que estão abrindo aprendendo e compartilhando comentário letal André letal isso que a gente bate no bom sentido trabalha bastante no programa procure aí Roberto nossos consultores para uma mentoria e a primeira pergunta nesse já contexto também a Maria Milan e eu queria também juntar aí uma pergunta da Evelyn Gregório o conteúdo de valor que você comentou no início da palestra que deve oferecer ele pode ser feito por ela ou tem que ser algum especializado e a Evelyn coloca essa questão em relação à frequência qual a postagem qual a frequência de postagem tanto na rede como na web vamos lá primeiro sobre quem produz o material em geral o ideal é que seja quem mais entende da dor e do problema que você se propõe a resolver então se você é um pet shop por exemplo o problema que você resolve é o cuidado com o animal a melhor pessoa a pessoa que mais entende cuidado com o animal é o veterinário quem deveria escrever não é o estagiário de marketing é o veterinário talvez o estagiário de marketing pudesse ajudar então a melhor pessoa que você tem para escrever vai ser sempre o melhor especialista que você tem no caso da empresa no meu caso eu vendo uma ferramenta para diretores de marketing eu tenho que entender de marketing eu mesmo escrevi o conteúdo porque eu entendia do assunto eu era um diretor de marketing falando de uma dor que era a gestão de marketing que eram enfim funcionalidade de marketing eu conseguia exatamente trazer bons conteúdos mas o ideal é você identificar quem é o maior especialista na dor no problema que a sua empresa tende a resolver pode ser eventualmente um engenheiro pode ser eventualmente um consultor pode ser eventualmente um especialista mesmo do assunto pode ser você como empreendedor que resolveu fazer porque já tinha experiência naquele assunto então vai depender aí do seu contexto sobre frequência o que a gente tem como histórico é que quanto mais mais resultados a gente tem no agregado mas menos resultados por postagem então imagina que assim cada post seu ele atrai 100 pessoas se ao invés de fazer um você faz dois cada post vai atrair 80 mas você vai ter 160 no total ao invés de 100 então quanto mais você consegue aumentar mais você vai aumentando o todo aí é uma questão de teste de ir testando mesmo as diferentes frequências para ver até onde a conta fecha até quando faz sentido para você eu recomendo para um blog você ter pelo menos um post por semana para uma rede social pelo menos um post por dia eu acho que isso é fundamental para manter a conversa quente para manter a conversa aquecida agora se você tiver condições de fazer mais que isso muito provavelmente você vai ter resultados melhores bacana bacana e o Otávio ele faz uma pergunta aí ao final e esse compartilhamento de conteúdo como pode ser feito aí sem alimentar o cliente para ir na concorrência por exemplo ele fala se despertar o interesse do cliente mas ainda sem MVP bom a gente já falou sobre MVP tem que ter MVP mas quais os cuidados aí para não associar eventualmente a um posicionamento de mercado do concorrente eu acho que primeiro é pensar muito na linha editorial então qual é o ângulo que você vai se decidir qual é o posicionamento que você vai promover o que você vai falar que faz sentido que não faz para que esse ângulo ele não esteja alinhado com o que o concorrente está fazendo agora assim é natural em determinada etapa do processo de vendas as pessoas buscarem por alternativa e avaliarem concorrente então eu acho que o que tem a ver aqui o que a gente tem que olhar é como você consegue entregar um conteúdo de valor maior e se mostrar como uma autoridade e se mostrar como uma referência para que ele queira trabalhar com você para que ele tenha aquele sentimento de que poxa eu estou comprando fulano porque ele é o melhor do mercado porque ele é alguém que eu já tenho relacionamento porque é alguém que me ajudou muito que enfim trouxe conteúdo para mim então quando eu falo de automação de marketing na RD eventualmente você pode olhar e pensar puxa quais são as ferramentas de automação e aí você olha para o X e para o Y mas eu estou tentando colocar na sua cabeça o seguinte beleza tem a ferramenta X e Y mas a melhor o líder de mercado quem entende do assunto quem está te ajudando nos seus problemas é a gente então você não tem como evitar que ele em algum momento descubra concorrente você tem como no seu conteúdo mostrar que você é uma autoridade e fazer com que ele prefira você você vê olha o comentário André o Lucas é o curso da Startup Achei Clientes ele mencionou lá em cima no chat direto de São Caetano cliente heavy user da RD Station é uma percepção de valor o serviço de vocês e as startups egressas que a gente conversa semanalmente também colocam essa situação da RD agregando muito para elas uma outra pergunta aqui queria que você elaborasse um ponto que as startups todas eu creio que estão nesse momento de desconexão de pessoas presencial sobre o cold call você falou do primeiro encontro ao casamento num processo mas nesse ponto específico esse primeiro logo depois do networking o que fazer como agir algo mais sobre cold call cara o que eu assim eu não sou chiita do inbound tá eu não falo assim outbound não funciona é ruim acho que você tem contextos em que pode funcionar pode ser um bom caminho então se você está vendendo por exemplo para 10 empresas no Brasil que são as 10 maiores tem uma solução muito cara muito complexa cara você não tem que ficar produzindo toneladas de conteúdo torcendo para uma das pessoas ligadas você precisa tentar criar um mecanismo de uma ponte para chegar nessas pessoas e está tudo bem o que eu acho que é o ponto aqui que a gente tem que pensar no inbound as pessoas vieram até você elas de alguma forma por ter baixado o conteúdo elas já estão interessadas no assunto então a probabilidade de elas se engajarem em uma conversa é muito mais alta quando você faz um outbound você não sabe quando você faz uma ligação você não sabe necessariamente se a pessoa está pensando no assunto se aquilo é um problema para ela ou não se aquilo faz sentido para ela ou não então naturalmente a taxa de resposta o nível de interação que a gente tem ele tende a ser muito mais baixo a efetividade ela vai ser menor no fim das contas e com isso é óbvio ter que ligar muita gente para vender menos isso acarreta em custo isso acarreta em moral baixa moral baixa para um vendedor é horrível porque para vender a gente precisa estar com a autoestima bem a gente precisa estar com uma boa energia então é um pouquinho mais difícil o que facilita muito para você fazer um bom outbound você encontrar formas de conhecer e pesquisar muito bem a pessoa que você está ligando e você ser muito mais assertiva na hora de fazer um contato então se você liga eu acabei antes aqui recebi uma ligação da TIM e falaram poxa você é cliente do não sei não sei não sei de onde você tirou essa informação não quero não estou afim de falar estou satisfeito com a minha operadora estou ok não estou afim de falar estou satisfeito com a minha operadora estou ok estou num bom pacote eu não vou atender enfim não funciona e eu acho que a melhor forma de você pensar em como fazer essa abordagem é pensar na gente também como cliente quem gosta de receber uma ligação indesejada quem gosta de uma tentativa de venda que não tem pé nem cabeça então é muito difícil de fato então o ponto aqui é se você for escolher esse caminho procure pesquisar entender muito bem qual é o pitch para entregar valor eu gosto de uma ligação quando ela fala de um problema que eu estou vivendo e traz uma solução que eu não estava pensando agora quando é uma coisa que eu não estou afim que eu não demonstrei interesse que eu não te conheço a chance de isso funcionar bem vai ser bem mais difícil show de bola em um dado momento André você colocou na palestra a questão das empresas de maneira geral cortar investimentos de marketing e os 5 deixar de ser 50 e afundar vendas a WebCash startup clube de investidores nesse contexto ele fala sempre investimos uma quantia significativa mas não tivemos retorno um pouquinho mais com dicas o que está acontecendo o que pode estar acontecendo com ele e com tantas outras que não escutam e como fazer efetivamente esse negócio rodar eu acho que é difícil ser muito assertivo aqui sem entender mais do contexto tem muitas coisas que podem estar erradas vamos falar de algumas delas uma delas você pode estar fazendo esse investimento de um jeito errado entendendo o processo de forma errada então vou falar por exemplo do caso da RD a maioria do Brasil a maioria das empresas do Brasil não tem maturidade e conhecimento relevante o suficiente em marketing digital elas não sabem a maioria o que é uma ferramenta de automação de marketing eu posso gastar uma puta grana com anúncio e falar conheço o RD Station a melhor ferramenta de automação de marketing que dificilmente isso vai refletir num volume bom de vendas por quê? porque as pessoas nem sabem o que é uma ferramenta de automação de marketing então eu tenho um processo que passa por educar as pessoas e nesse processo eu tenho que puxar elas do ponto A que é o ponto que elas estão agora a dor que elas vivem agora para conseguir levar para o ponto B que é o ponto em que elas entendem e precisam do meu produto então se eu for anunciar não posso anunciar compre o RD Station a melhor ferramenta de automação de marketing eu tenho que anunciar descubra como vender mais pela internet porque isso é uma dor que toda empresa brasileira tem toda empresa quer vender mais a partir do momento que eu coloco um anúncio para isso e que eu começo a criar um relacionamento com ela aí lá na frente a partir do momento que eu explico para ela como fazer marketing digital a partir do momento que eu explico para ela que ela vai precisar criar uma landing page que ela vai precisar mandar e-mails automatizados que ela vai precisar fazer várias coisas e que uma ferramenta vai ajudar nisso aí sim eu consigo vender para ela então se eu estiver mensurando do jeito errado se eu estiver mensurando que o anúncio fez a venda não o anúncio não fez a venda o anúncio gerou o lead quando eu gerei o lead eu passei para o vendedor o vendedor fez a venda então eu posso ter um problema de abordagem errada eu estou mandando o anúncio para o lugar errado posso ter uma abordagem de mensuração errada eu estou mensurando errado o objetivo do anúncio e eu posso ter no meio do caminho vários erros de execução de onde eu estou comprando esse anúncio para quem eu estou anunciando qual é o público que eu delimitei ali enfim tem muitas coisas que podem que podem não estar funcionando nesse contexto se você não está fazendo anúncio você está só no conteúdo talvez a pessoa que está produzindo o conteúdo não entende a dor não é o especialista lá o veterinário que fala em profundidade e aí quando o cliente lê esse conteúdo ele não se relaciona não acha legal por isso ele não compartilha por isso você não cresce sua base seu conteúdo não bomba ou eventualmente você criou o conteúdo o conteúdo é bom mas as pessoas não sabem que ele existe porque você não está investindo também em canais de distribuição do conteúdo em anúncios você não está criando parcerias não está fazendo formas de levar esse conteúdo para mais gente então assim podem ter mil formas diferentes de você não estar tendo resultado com esse investimento talvez você está com investimento ao modo tradicional você está lá fazendo reforço de marca e aí você não consegue medir mesmo você está só olha a minha marca olha que legal e beleza não tem uma ação clara eu não estou me engajando num processo numa jornada de compra então assim pode ter muitas coisas erradas que não estão levando a esse cenário então precisaria avaliar mais a fundo para entender cada caso em específico legal, bacana o Fábio do ABC André ele conhecendo do jeito que eu conheço ele pergunta você mencionou aí que 60% da decisão da compra tomada antes do primeiro contato com o vendedor se isso é uma constatação da ARB em estatísticas internas ou se é externo e se você acha que essa é de fato a mudança do primeiro momento da verdade para quem não conhece o FMOT para o ZEMOT que é o momento zero da verdade eu tenho Fábio eu não botei de cabeça aqui agora mas me manda um inbox no Instagram me pedindo que eu compartilhe com você essa fonte foi uma pesquisa que algumas empresas fizeram a gente arredonda para 60% o número certo era 57% e aí ele explica um pouquinho melhor a metodologia mas assim meu ponto aqui não se prenda a esse tipo de detalhe também tem a pesquisa tem os resultados tem os dados o ponto aqui é entender o conceito entender que cara assim olha para o seu dia a dia olha para o seu consumo a gente usa muito mais o conteúdo digital a gente aprende muito mais antes de precisar falar com o vendedor o vendedor precisa ensinar muito menos do que ele precisava lá atrás então pega esse conceito independente do dado independente do número mas me manda ali ou depois eu passo também para o Fábio e a gente vê ali se tem alguma forma de compartilhar que eu tenho num arquivo salvo meu aqui eu consigo passar esse link legal André então participantes em geral a partir da pergunta do Fábio é importantíssimo essa pesquisa criar essa versão autônoma de pesquisa pesquisa aí é um termo em inglês FMOT First Moment of Truth e o ZEMOT e destrincha isso entendendo esse conceito não tem receita de bolo André é uma questão de fato de execução e vamos para as cabeças aí e aí uma última pergunta para a gente finalizar o Felipe Moreira ele pergunta a startup sendo dele a startup dele sendo um marketplace como ajudar os nossos sellers a melhorarem o seu marketing já que são nossos canais os mais promissores já que o que desculpa já que são nossos canais mais promissores assim Felipe o que eu o que eu recomendo aí você precisa ensinar marketing digital para eles então acho que tudo isso que a gente falou de processo inbound de produção de conteúdo você precisa trabalhar com conteúdo para eles ensinando eles a fazer marketing se você quiser contar com a ajuda da RD para a gente é muito bem-vindo também fazer essa colaboração então se você quiser pegar essa palestra se quiser mandar artigos nossos aproveita o curso da RD University que está de graça agora manda para essa galera ó sellers saiu um curso aqui de embalo marketing que está de graça esse curso custava 400 reais dá uma lida porque ele vai te ajudar a vender mais então começa a mandar conteúdo trabalhar relacionamento para que ele entenda de marketing digital para que ele entenda tudo isso que eu expliquei para vocês hoje aqui e que eles consigam fazer de forma efetiva também show de bola André cara eu tenho compartilhado o sentimento meu aqui a partir dos palestrantes a partir dos participantes no YouTube a partir dos gestores regionais que eu interajo aqui no WhatsApp é fantástico formidável é extraordinário não tem não tem uma aula não tem um curso não tem um livro não tem um artigo científico não tem nada que tenha essa robustez essa forma de ajuda especialmente nesse momento então muito obrigado aí do fundo do coração por aceitar o nosso nosso convite nesse momento que você aí também está buscando se adaptar todas as pessoas que lidam com vendas também dizendo que o dia inteiro com o call com seus times é uma dificuldade tremenda de engajamento de se perder então a gente sabe o quanto você também está sendo desafiado na RD Station então muito obrigado aí acho que o que o que a gente pode fazer de melhor nesse momento é se ajudar quanto mais a gente conseguir se ajudar compartilhar mostrar os caminhos que a gente aprendeu que a gente viu que deu certo ou mesmo os que deram errado para que não sigam os mesmos acho que tudo que a gente puder fazer para compartilhar e se ajudar é um momento sem precedentes eu tenho 30 anos não sou muito velho mas nunca vi nada parecido com o que a gente está vivendo e eu acho que é a hora de todo mundo poder se ajudar então essa é uma forma que eu tenho de tentar fazer isso a gente tem feito várias outras na RD liberar o curso grátis colocar o produto a preço irrisório 19 reais por mês o que a gente tem tentado tudo que a gente tem condições de fazer a gente tem feito então vamos junto galera sei que não é fácil mas vai passar e estamos juntos qual que é o melhor produto ou produto mais coerente para essas startups early stage da RD Station cara eu acho que até por essa característica de não ter contrato e de ter um custo muito baixo eu começaria muito provavelmente com o Lite e mais o CRM o CRM também tem uma versão grátis de novo acho que a gente está falando aqui na maioria dos casos de MVP de trazer os primeiros clientes então você não precisa ainda de algo muito robusto e aí é melhor pagar barato e colocar algo no ar rápido ao invés de gastar o desenvolvedor para criar uma landing page configurar coisa para mandar email marketing paga R$19 na ferramenta começa a fazer isso mais rápido e se a startup não deu certo não deu legal cancela não tem contrato não tem grandes comprometimentos na medida em que a coisa vai crescendo naturalmente você vai ver demanda aumentando então cara quando você tem muito lead por exemplo você vai querer ter um lead scoring bom para conseguir filtrar e separar o joio do trigo você vai conseguir ter uma boa automação então você vai começar a precisar do pró mas para começar assim cara para mim entra lá fecha o light 19 por mês já começa a fazer coisas começa agora compartilha agora começa a colher resultados você vai sentir naturalmente a demanda de fazer o upgrade se as coisas estiverem indo bem show de bola Andrezão obrigado aí pela presença vamos ter um ótimo final de semana com bastante saúde para todo mundo né pois é se cuidem fiquem bem foi um prazer estar com vocês hoje aí um abraço espero que tenham gostado se a galera quiser deixar os comentários aí eu vou sair mas vou continuar acompanhando aqui para ver se foi legal um abraço imitam suas opiniões aí obrigado André